O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, Ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que Ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo, dizendo, Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dEle. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, Se alguém disser a esta montanha, Levanta-te e atira-te no mar, E não duvidar em seu coração, Mas acreditar que isso vai acontecer, Assim acontecerá. Por isso eu vos digo, Tudo o que pedir diz na oração, Acreditai que já o recebestes, E assim será. Quando estiverdes rezando, Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, Para que o vosso Pai que está nos céus, Perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, Abençoa-nos nesta manhã, Abra o nosso entendimento, Nosso coração, Para que essa palavra, Verdadeiramente seja compreendida por nós, E produza frutos, Na nossa história, Na nossa vida, Na nossa alma, No nosso coração. Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Você aqui, Você em casa, Nos acompanhando, Nesta linda manhã de sexta-feira. Veja bem, Nós estamos já retomando, A dinâmica própria, Ao tempo comum, Você percebe que desde, De terça, Os padres já estão com o paramento verde, Na verdade, Desde segunda já começou, O tempo comum, Só que segunda nós tivemos, Uma memória forte, Que foi, Nossa Senhora Auxiliadora, Sobretudo para nós, Da Canção Nova, Muito importante, Nossa Senhora Mãe, Da igreja, De maneira geral, É a memória que se celebra, Mas nós a invocamos aqui, No dia 24 de maio, Sob o título de Auxiliadora dos Cristãos, Para nós na Canção Nova, É muito importante, Em virtude do nosso pai fundador, Ser formado na congregação salesiana, Ter recebido também, Essa devoção tão forte, E no tempo comum, O evangelho começa a apresentar, Realidades muito cotidianas, Da vida de Jesus ali, As coisas que ele fazia, Onde ele ia com seus discípulos, E o evangelho de hoje, Nos apresenta uma trama, Com várias narrativas, Em virtude do pouco tempo que eu tenho, Vou escolher alguns aspectos, Que são muito importantes, E até antes de chegar, Nesses aspectos peculiares ao evangelho, Quero enfatizar, Aquilo que foi apresentado, Na primeira leitura, Do livro do Eclesiástico, Fazia tempo que nós não liamos, O Eclesiástico, Voltou no ciclo litúrgico, Eclesiástico 44, No qual, O autor sagrado, Faz o elogio, Dos homens, Daqueles, Das mulheres também, Óbvio, Daqueles e daquelas, Que deixaram um legado, Não só uma herança, Herança é diferente de legado, Eu costumo dizer isso, Herança tem a ver com bens, Tem a ver com o amontoado ali, De coisas que você comunica, Para uma geração, Que você deixa, Uma casa, Um carro, Um terreno, Agora, Legado é muito mais que herança, Legado tem a ver com valores, Que você deixa, Tem a ver com testemunho, Tem a ver com aquilo, Que quando você morre, Continua falando, Acerca da sua vida, Por exemplo, São Francisco de Assis, Que viveu no século XII, Milhares de pessoas, Viveram no século XII, Mas, Pouquíssimos, São lembrados, Como até hoje, O E São Francisco de Assis, E por que ele é lembrado? Por causa do legado, Que ele deixou, Por causa do testemunho, Por causa da obra, Como diziam os filósofos gregos, Antigos, Qual é a tua obra? Ou seja, É chato, É ruim falar disso, Mas, Se hoje fosse o meu, O seu, O último dia, Qual a obra que eu deixo? Qual o legado que eu deixo? Será que eu vou ser lembrado? Porque os santos são lembrados, Os homens ruins, Que perseguiram Francisco, Ninguém lembra, Ninguém fala, Só quando vai estudar, Funda a história de São Francisco de Assis, Mas dele, Todo mundo lembra, Porque ele deixou esse legado, Ele deixou esse testemunho, Ele deixou esse fruto, E o evangelho de hoje está falando, Do fruto, Interessante que, Jesus, Procurou frutos em uma figueira, Num tempo que não era o tempo de figos, Só que essa narrativa, Não está no evangelho à toa, A figueira, Era um símbolo do povo de Israel, Tanto que existem salmos que dizem, Plantastes no Egito, Essa videira, Arrancastes as nações, Para plantá-la, E Jesus ali, No evangelho de Marcos, Está dizendo já, A partir da figueira, O que ele ia encontrar no templo, Uma religião que tinha se tornado só comércio, Naquela época, A moeda no Império Romano, Tinha o rosto do imperador, De César, Então, Por ter o rosto de um pagão, Ela não podia entrar no templo, Era considerada um ídolo, Então, Existia uma moeda própria dentro do templo, Então, As pessoas tinham que trocar, A moeda corrente, Que era a moeda do império, Quando entrava no templo, Pelo dinheiro do templo, Só que, infelizmente, As coisas perderam, Saíram um pouco da sua, Da regra comum, Do bom senso, E se cobrava valores absurdos, E Jesus está dizendo, Olha, Não é esse o fruto que Deus espera de vocês, E interessante que Jesus está nos dizendo, Que a gente precisa produzir frutos sempre, Que ele espera frutos de nós sempre, Mesmo quando não é tempo de frutos, Ou seja, Ele espera o nosso testemunho, Os frutos de bondade, De perdão, De amor, Mesmo em situações adversas, Porque nós somos especialistas, Filho, Filha, Nós somos especialistas em arranjar desculpas, Ah, Eu não estou vivendo, Sabe o que é? É que o padre da minha paróquia, Ele é muito ruim, Ele fala de política, Padre, Eu não estou vivendo, Porque fulano não dá testemunho, Olha, Não importa a vida dos outros, Deus quer fruto de mim e de você, Ele vai pedir fruto de nós, E Ele vai pedir fruto, Mesmo em situações adversas, Mesmo em situações desafiantes, Mesmo quando os outros não testemunham, Mesmo quando o entorno não ajuda, O contexto não ajuda, Deus espera que nós produzamos frutos, Sobretudo em situações adversas, Sobretudo no sofrimento, Por isso eu digo para você, Que esteja talvez sofrendo hoje, Tratando um câncer, Você vivendo uma depressão, Você vivendo o luto, Porque enterrou um familiar, Um amigo, Um ente querido, Você talvez vivendo, A luta contra o Covid-19, Não desperdice o seu sofrimento, Não desperdice o seu sofrimento, Aprendamos com o Santos, Aprendamos com o São João Paulo II, Na encíclica Salvift Dolores, Ele falava sobre o poder redentor do sofrimento, Quando ele é ofertado, Por amor a Deus, Pela salvação das pessoas, Pela conversão dos pecadores, Ou seja, Até no sofrimento, Até na doença, Até no leito do hospital, Deus espera de nós frutos, Que nós não desperdicemos o nosso sofrimento, O nosso sofrimento, Quando ele é ofertado, Com sentido, Com significado, Por amor a Deus, Pela salvação dos outros, Pela nossa salvação, Ele produz muito fruto, Então, Mesmo no sofrimento, Mesmo no altar do sofrimento, De cada dia, Sabe, Que só você sabe, Eu respeito demais o seu sofrimento, Porque quem entende dele, É você e Deus, Tem coisas que a gente não consegue nem expressar, Nem colocar em palavras, Os dramas, Os sofrimentos dentro da gente, Mas não desperdice o seu sofrimento, Torne o seu sofrimento um fruto, Torne o seu sofrimento uma oração, No seu sofrimento, Honre a Deus, Não se desespere, Não se revolte, E mais, Jesus pede para que nós produzamos frutos, E o maior fruto que a gente pode deixar, É o nosso testemunho, Gente, Vocês dizem, Eu estava vendo uma pesquisa, Que me chamou muita atenção, Que você sabia, Que a longevidade, É um fenômeno moderno, A nossa geração, Vive em média, 35 anos a mais, Que a geração dos nossos avós, A longevidade, Se vivia muito menos antigamente, Isso quer dizer, Que a gente tem muito mais tempo, Para dar testemunho, Que a gente precisa dar testemunho, Por muito mais tempo, Santo Afonso Maria de Ligório, No final da sua vida, Velhinho, Ele dizia, Nossa, Eu tenho medo, De agora, No final da minha vida, Eu me revoltar, Começar a murmurar, Começar a dar contra testemunho, E destruir toda a obra, Que eu construí até aqui, Olha que Santo Afonso Maria de Ligório, É fundador dos Redentoristas, Doutor da igreja, Padroeiro dos Moralistas, Um homem de uma sabedoria, Mas dizem, Tem um escrito, Que ele falava até na oração, Uma oração que ele falava, Senhor, Se lembra de mim logo, Ou seja, Quando o Senhor quiser me levar, Me leva, Porque eu tenho medo, De viver muito, E não dar testemunho, Mas que bonito esse temor, Não era um medo sem fé, Mas era de fato uma preocupação, Não, Eu preciso, Tanto que eu for viver, Ele viveu muito, Numa época que não se vivia muito, Eu preciso dar testemunho, Eu preciso, Minha vida precisa ser uma seta, Que comunica para o céu, A minha vida precisa ser uma seta, Sobretudo você pai, Você mãe, Você precisa dar testemunho, Dentro da sua casa, Para os seus filhos, Não adianta você querer que o seu filho seja um bom esposo, Se você trata a sua esposa de qualquer jeito, Se você quer que o seu filho trate a esposa dele como uma princesa, Aprenda a tratar a sua esposa como uma rainha dentro de casa, Trate bem a sua esposa, Porque não adianta você falar para o seu filho, Seja cordial, Trate bem a sua esposa, Seja um homem honesto, Se o seu filho te ver tratando mal a esposa, Se o teu filho te ver sempre irritado, Se o teu filho te ver não sendo honesto nos negócios, Testemunho, Esse é o maior fruto que Deus quer que nós produzamos, E no final Jesus fala do poder da oração, E diz, Olha, Quando vocês pedirem algo, Acreditem que Deus vai dar, Porque Ele vai fazer, Mas, Perdoem tudo que vocês tiverem que perdoar, Porque se nós não perdoarmos, Não lutarmos para liberar o perdão, Para libertar o nosso coração das mágoas, Deus não ouve a nossa oração, A nossa oração não é eficaz, E concluo dizendo, Deus nos chamou para sermos frutuosos, Não para sermos ocupados, Porque há uma diferença muito grande, Tem gente que acha que é chique ser ocupado, Está sempre respondendo mensagem, Não, Tem gente que é ocupado, Que é ativista, E por fundo do ativismo, No fundo do ativismo, Sempre tem um orgulho de base, Eu resolvo, Eu faço, Depende de mim, Mas não é frutuoso, Fruto não depende do número de atividades, Depende da eficácia sobrenatural que vem de Deus, Depende da união do teu coração com Jesus, Depende da compreensão que você e eu temos, Do que é essencial, E da doação, Que nós realizamos ali, Da nossa vida, Da nossa história, No essencial, Vamos ficar em pé, Um minutinho, Por gentileza, Nós te pedimos, Espírito Santo, Vem sobre nós, Nessa manhã, Peça com as suas palavras, Que o Espírito te capacite a produzir fruto, Vem Espírito Santo sobre nós, Nessa manhã, Vem batizar o nosso coração, A nossa mente, A nossa alma, Espírito de Deus, Vem sobre nós, Com todo o teu poder, E dá-nos a graça, De produzirmos frutos, Frutos de santidade, Frutos de bondade, Frutos de perdão, Frutos de conversão, Frutos de vida nova, Nós queremos, Espírito Santo, Deixar um legado, De testemunho, Faz da nossa vida, Uma seta, Que aponta para o céu, Batiza-nos nessa manhã, Espírito Santo, Enche o nosso coração, A nossa mente, A nossa alma, Liberta-nos, De todo o comodismo, De toda a preguiça, De toda a resistência, Vem Espírito Santo, Liberta-nos da tibieza, Faz-nos compreender, Profundamente, Essa palavra, Dá-nos o entendimento, Do que ouvimos aqui, E que nós produzamos frutos, Mesmo quando não for tempo, Mesmo em condições adversas, Vem sobre nós, Encha-nos nessa manhã, Dá-nos uma nova alegria, Uma nova disposição, Espírito Santo de Deus, Amém, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos, Das promessas de Cristo,